A Comissão de Educação, Cultura e Desporto aprovou dois projetos que agora estão prontos para votação em plenário. Um deles é do deputado Milton Obos e tem como objetivo a criação da CIESC, Carteira de Identificação Estudantil de Santa Catarina, denominada Carteirinha Catarina. De acordo com o texto, o documento será considerado válido para a comprovação da condição de estudante em todo o Estado. O projeto tem várias outras matérias semelhantes a pensadas, de autoria de outros parlamentares. O outro projeto é de autoria do deputado João Amin e institui a Semana Catarinense de Combate à Farra do Boi, a ser realizada todos os anos na semana que antecede a Páscoa. Os parlamentares também aprovaram o projeto de autoria da deputada Marlene Fengler, que isenta os refugiados e apátridas em situação de vulnerabilidade que vivem em Santa Catarina, de pagar taxas de revalidação de diplomas de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. A matéria segue para a Comissão de Direitos Humanos. Esta foi a última reunião da Comissão de Educação neste ano. A presidente do colegiado, deputada Luciane Carminati, fez um balanço do trabalho desenvolvido ao longo de 2022. A Comissão de Educação enfrentou grandes desafios neste ano pós-pandemia, tendo em vista que muitas matérias acabaram retornando aos debates neste ano que passou. Nós terminamos com muito trabalho, muitas matérias analisadas. Começamos o ano com uma série delas em tramitação, em decorrência de que são matérias mais complexas, polêmicas, que mexem com a base nacional comum curricular, com o currículo do território catarinense. E, portanto, sempre quando o legislador propõe mudanças, a gente precisa respeitar também a construção que os gestores estão fazendo com os seus educadores e com a comunidade estudantil. Então, tem matérias que ficam para o próximo ano, mas acho que esta comissão aqui, ela conseguiu, nesses últimos anos, se tornar uma referência no debate educacional em Santa Catarina.